Música Cinco nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça Mamãe ligou pro médium e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Quatro nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Três nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Dois nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Um nenenzinho pulando na cama Um caiu de cabeça Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Música 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 Legenda Adriana Zanotto